Fala, queridões! Tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje eu vou reagir a uma queridona que decidiu descolorir o cabelo, né? E vocês já imaginam que pode acontecer ou não, porque vocês, né, sabem de tudo! Mas, enfim, primeiro eu quero falar com você que é novo no canal, é a sua primeira vez aqui? Prazer, eu sou o Rafa Bartowski, seja super bem-vindo ao meu canal, aproveita somente e se inscreve, é claro, vai! Deixa seu like, porque eu sei, queridona, que já deixou o like. Bem-vindo! O que isso foi? Bom, agora vamos para os recados. Primeiramente, eu quero pedir pra você votar em mim no prêmio Influência, porque eu estou concorrendo com Poca Rosa, Nina Secrets, Mari Maria, enfim, o link tá aqui na descrição. Vote no Rafito. E outra coisa, gente, o concurso A Procura de Uma Estrela já está iniciada as gravações. Então, ó, aguarde, porque tem participantes incríveis que vocês vão amar conhecer, beleza? Então aguarde que em breve estreia o A Procura de Uma Estrela, porque agora nós vamos reagir a queridona! E aí, meus queridonhos e meus queridonhos! Queridonhos! O tutorial de hoje será como clarear o cabelo. Gente, não é clarear, não. Você vai clarear o cabelo. Hoje eu vou deixar esse cabelo tipo sol. Tipo sol. Eu quero um cabelo sol, raiando, sabe como é? Aquele amarelo lindo, maravilhoso. E eu quero aquele platinado perfeito. Então é o seguinte, vou utilizar, vou mostrar pra vocês o que é que eu vou utilizar. Vou utilizar dois pós de... Colorante da Márcia, né? Ele clareia até oito tons. E ele tem óleo de coco, né, gente? A gente tem que se preocupar também com a questão da hidratação do cabelo. Quando você vai fazer alguma coisa no cabelo, você tem que ver se é tudo de qualidade. Queridona. Márcia queridona. Queridona e queridões que assistem aí, gente, por favor, não descolore o cabelo com Márcia. Deixa a Márcia quietinha no lugar dela lá. Não usem a Márcia. Não usem. Não usem a Márcia. Por favor. Por favor, não usem a Márcia. Bora continuar vendo aqui o que a queridona fez. Eu vou usar a luva, né? Porque vocês sabem que toda vez que a gente trabalha com água oxigenada, ela entra nessa parte da unha e pode machucar. Machuca mesmo que a unha depois. E fica aquele mundo, aquela cabecinha branca. Horrindo. E vou também utilizar duas águas oxigenadas. De 40 volumes. Márcia. Márcia, da mesma marca do pó. Márcia não falou. Você acertou e usa a mesma marca, né? Mas errou em usar a marca, né? Márcia. Volumes. Eu já ia falar 40 graus. 40 graus. 40 graus. 40 graus vai ficar o meu cabelo, querida. Bom, vamos deixar de tanta conversa, vamos deixar de delongas e vamos ao vídeo, certo? Porque eu tô torcendo aqui pra dar certo, porque eu já adorei você. Mesmo sabendo que você tá usando a Márcia. Gente, a Márcia é uma ingrata. Não usem a Márcia, gente. Pelo amor de Deus. Mas eu tô torcendo que vai dar certo. Gente, ó. Você depois que faz essa misturinha aí. Que passou agora. Qual que foi a proporção que você usou? Olha como ela fica, ó. A textura. É, a textura tá boa. A textura é essa aqui, viu, gente? Se ficar muito aguada, não invente, pelo amor de Deus. Não invente, pelo amor de Deus, gente. Não invente. Não invente. Eu gostei de você. De botar água. Eu fui fazer isso e vocês viram como ficou meu cabelo. Você botou água? Botei pouca, mas botei. E dessa vez não vou botar água, não. Não bote água, não. Amei você já, queridona. Mesmo assim, ainda eu vejo que tem alguns pedacinhos. Então eu... Bate bem. Você for sua massa de bolo. Ó. Não, não bate tanto, não. É só uma vestida. Eu nunca vi isso, não. Essa aqui, ó. Vou mostrar de novo pra vocês. Não tô ganhando nada com isso, viu, gente? Ah, um pó, zero cor. Tô ganhando nada com isso, mas o cheiro... Porque às vezes é um cheirinho forte, né? A água oxigenada. Essa daqui... Queridona. Não tem aquele cheiro forte, não. Um cheirinho de coco mesmo. Tá indicando o Márcia, queridão. Ó, tá vendo? E a consistência parece... Nada contra, gente. Glaceia, aquele glaceio. É que esse pote de colorante é feito pra pêlos. Tanto que os potinhos são pequenininhos, entendeu? Não é feito pra cabelo. Tem gente que usa um cabelo igual ela vai usar. Tá vendo? A consistência... Não é indicado, gente. Tá bom? Mas aquele do ano. Tá bem um azulzinho claro. Mesmo não sendo indicado, tô torcendo pra você. Mistura tudo até do seu ouvir todo pó. Do seu ouvir misturar. Então é. Mas então... Gente, procure uma... Ah, deixa eu dar um aviso aqui a vocês pra depois não me... Os haters, né? Que eu nem sabia que eu tinha haters. Você tem haters? Eu tenho 30 inscritos e eu já tenho haters. Então tá no caminho certo, querido Ana. Mas deixa eu falar pra vocês uma coisa. Gente, o procedimento aqui... Pode ser parecido com o que acontece no salão, que os profissionais fazem. Mas eu não sou profissional não. Agora eu sou dona do meu cabelo, né filha? Verdade, você faz o que você quiser. E aí eu faço o que eu acho que eu tenho que fazer. Você faz o que você quiser exatamente isso. Eu quero é trazer conteúdos pra vocês e fazer meu canal crescer. É isso que eu quero da minha vida. Crescer, crescer e crescer. Assim como vocês também devem querer, né? Não fico perdendo meu tempo destilando o veneno. Eu só lamento essa postura dessas pessoas, hein? Eu também lamento esses vídeos. Gente, ó... E pausa. O pior é quando é um monte de cabeleireiro aí, que é hater de pessoas, né? Reros mortais, que não são estudados. E decidem fazer no cabelo deles e filmar. Reres? Não, é reres, né? Enfim. Lá vem rating também. Enfim. Cada um tem o direito de fazer o que quiser no cabelo. Se quiser tacar... Enfim, não vou falar aqui. Eu falo nas lives, mas aqui eu não falo. Cada um faz o que quiser, gente. Misericórdia. Deixa de hatear os outros. Agora eu continuo aqui. Cheguei, 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 cheguei. Chegou, cheguei. Cheguei nessa postura. Cheguei nessa textura aqui. Essa postura. E já vou começar a aplicar. Tô ansioso aqui, queridona. Seu cabelo é curto, vai ser fácil. Com as mãos, os dedinhos. Ó. Eu só não sei o que você passou no seu cabelo já, né? E começar a adicionar. Primeiro as... As pontas. Primeiro as pontas. Então, aplicando nas pontas. E de verdade, queridona, ó. Já amei você. Tô torcendo pra dar certo. Será que dessa vez vai dar certo, gente? Tô contando. O que foi? Será o quê? É, você já foi pra raiz. Queridona, o seu cabelo, ele é bem enroladinho, né? Então, você tem que aplicar bem pra não ficar nada sem colocar, tá? E você já foi na raiz, né? Agora eu vou esperar um tempinho. Vou colocar um... O cabelo dela é curto, ela tá aplicando certinho. Então, provavelmente... Tá nem queimando não. Vai dar certo. Se o seu cabelo for virgem... Sabe quando a gente passa na praia e fica... Provavelmente ele vai abrir o amarelo só que você quer. Então, eu vou usar... Se não for virgem. Na verdade, não tem papel alumínio, mas tem saco plástico e tem touca de alumínio. Acho que dá quase no mesmo, né? Porque eu vou reforçar essa... Eu vou primeiro colocar o saco, gente. Isso, a sacola, você coloca as orelhas assim, nas abas da sacola. Vou cortar aqui, porque a cabeça da moleca não é pequena. E aí... Tá. É que a sua sacola é pequena, não é a sua cabeça que é grande. Tá. Aquele doná aqui tá sem passar. Toda preenchida? Não. Atrás. Insistente, gente. Dando aquela observada marota. E aí eu vou botar o saco. Tirar o ar de dentro, né? Ui. Tirar o ar de dentro. Deixa eu botar aqui também nessa parte. Mas essa parte daqui, esse cabelinho daqui, ele é bem lisinho e ele é bem pequenininho. Então, botou loiro. Botou, pegou. Botou. Loiro. Loiro. Botou loiro. Agora, eu não tenho um papel. Botou loiro. Não vou cortar, não. Não vou cortar, não. Mas eu tenho essa toca aqui. Essa toca é legal pra hidratação também. Eu vou continuar com a toca. Deixa eu botar a massa pra trás, mas daqui a pouco pinta a minha sobrancelha. Né? Vou num pé e volto no outro. E voltei. Já passaram os 30 minutos. 30 minutos e agora eu quero ver com vocês. Eu não vi ainda, gente. Nós vamos ver agora como ficou. E aí eu não sei como é que faz. Se lava, né, Miura? Lava ou... Acho que... Não, a gente vai ter que lavar. Primeiro mostra pra gente. Parece. Não é. E aí ficou igual aquela mina. Eita. A sua raiz era virgem. Cara dela. Vira um zoinho, tá? Não? Calma. Com o laranja de novo. Calma. Com o laranja de novo. Calma. O cabelo tá na cabeça. Aí eu vou fazer... Não li. O cabelo tá na cabeça. Ah, eu vou lavar aqui. E se lembra que eu disse que era duas... Dois postos descolorantes. E duas águas oxigenadas. Vou usar o próximo. Tá. Mas você não pode aplicar na sua... Na sua raiz. Como é que tá a textura? Tá laranja, mas ele tá borracha? Quando é que ele tá? Tá chiclete? Parece que não. Porque ela tá dando umas puxadinhas aí. Como assim? Tá vendo? Parece que tá escuro. Eita, você não aplicou direito. Me fala que eu não passei a oxigenar direito. Não passei. Você não passou direito, queridona. Tá vendo? Você passou por cima do cabelo. Você não colocou... Você tá vendo um buraco preto aqui? Tô. Um buraco preto. Tá dando pra ver? Você não passou assim, queridona. Tipo, assim, ó. Fazendo uma... Gente, eu tô muito... Ai, que raiva. Ai, queridona, que raiva. Não. Aqui tá perfeito. Ai, meu Deus, não acredito. Ai, meu Deus, não acredito. Não acredito também, queridona. Ó, pra isso. Mas, queridona, por que que tu não fez massagem? Ai, tá parecendo um mofo. Não acredito que eu fiz isso, cara. Não acredito que eu fiz isso, cara. Não acredito que eu fiz isso, cara. Não acredito que eu não passei aqui. E ainda sobrou. Não acredito que foi que vocês viram que eu fiquei pegando e passando e... É que você passou assim, né, que deu tudo pra trás. Eu imaginei que você fosse fazer uma massagem. Eita, queridona. Eita, queridona. Calma. Desculpa, aí, Paula. Tá desculpada. Deixa eu ver, vira. Aqui atrás está no larjal. Ó, se não fosse esses preto aí, dava pra dar um jeito. Tá sentado no fase, não tá? No fase. Tô nervoso. Pra poder ver o que pode ser feito com a outra porção que eu vou fazer, né? A porção mágica. É isso aí. Ó, você vai ter... Ah! Queridona, você me trollou. Eu vou te hatear. Mentira. Ai, queridona. Queridona, por que você não fez a continuação desse vídeo, queridona? Queridona, queridona, vai deixar a gente esperando. É isso mesmo. Gente, vocês viram, né? Vai ter uma continuação. E eu vou continuar esse vídeo. Mas, ó, já deixo a dica aqui pra isso acontecer com alguém. Gente, nunca coloque o pó descolorante... Nossa, minha cabelo tá um cão hoje, hein? Misericórdia. Hoje eu vou passar o canalizante lá de novo nele. Porque vocês estão vendo que a minha raiz tá grande já, ó. E tá... Enfim, nunca passem o negócio sem fazer a massagem. Porque senão, vocês não vão ver se tá entrando. Ou vocês vão abrindo e passando o pincel pra entrar nos lugares certos. Senão dá esse efeito mofo que ela disse. Misericórdia. E aquele papo lá de não aplicar na raiz antes. Vocês viram, né? A raiz ficou só o que ela queria. E as pontas ficou a noite que ela não queria. Mas isso dá pra resolver depois. Mas vamos ver o que ela fez, né? Então, eu espero vocês num próximo vídeo. E eu vou continuar a saga dela. Beleza? Espero que vocês não fiquem bravos. Eu não fiquem tristes. Porque eu sei que vocês detestam um vídeo assim. Eu também não gosto, né? Mas fazer o quê, gente? Se ela decidiu fazer um vídeo assim... Tá bom? Espero vocês no próximo vídeo que eu vou trazer dela. Tá bom? Super beijo pra vocês. Eu, Rafi, tô ficando por aqui. E vocês, é claro. Fiquem com Deus. Se inscreve no canal. Abraço pra todos e tchau!